Eu queria dedicar essa música aí pra todo mundo que treina Treina pra ficar com um popote guloso Essa aí se chama Way Pro Pênis Eu queria dedicar essa música aí pra todo mundo que treina A mulher da pica bagonda A mulher da pica bagonda A mulher da pica bagonda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL